Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês da Madison Beer, que é uma menina que eu sempre vejo no Instagram. Ela namora o Jack Gilinski e ela é maravilhosa e ela quase nunca usa uma maquiagem muito pesada, é mais uma coisa mais leve, tipo assim. Então eu tentei fazer pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Mas antes eu queria avisar que, assim, eu comecei a receber vários comentários de pessoas me criticando, mas não aquela crítica que você recebe de um jeito tipo Ah, tudo bem, eu posso melhorar no próximo vídeo. É uma crítica pra você se sentir mal, sabe? E aí umas pessoas começaram a fazer isso, então eu queria pedir, assim, que se você assiste o vídeo e não gostou, só fecha, não precisa comentar nada. Então, por favor, gente, eu não mereço. Então vamos lá pro tutorial, eu espero muito que vocês gostem. Então, eu comecei com a pele meio pronta, já usei essa base da Guinness Berenice, corretivo da Impala e esse pó translúcido da Elf, que eu adoro. E depois eu fui pôr cílio postiço. Tá na moda agora fazer alongamento de cílios e eu sei que a Madison tem também. Só que se você não tem um alongamento assim como eu e quer dar o mesmo efeito da maquiagem dela, dá pra colocar cílio postiço. Quanto menor os cílios, mais natural vai ficar e aqueles individuais são melhores ainda. Depois eu fui fazer a sobrancelha com esse produto em gel da Milani, que eu amo. Depois você pode usar qualquer sombra marronzinha pequena. Então, eu vou usar a sobrancelha com a gente assim e mate que você tiver, que foi essa que eu percebi que ela usa. E eu esfumei por toda a pálpebra e dei uma puxadinha assim pra fora pra ficar bonito no meu formato de olho. Depois eu fui fazer a pele, eu usei um iluminador meio dourado assim, bem cremosinho pra ficar com um aspecto mais natural. E por cima eu passei aquela sombra champanhe da Covergirl que eu amo, porque eu acho que um iluminador mais champanhe, mais amarelinho assim, fica melhor com esse look do que o iluminador que eu tenho, que é mais rosa assim. Depois eu passei um bronzer com bastante brilho pra ficar bem natural também e bem, assim, divo. Eu passei na bochecha e também na testa pra dar uma bronzeada. E quando eu passei na testa eu continuei com a boca que eu faço pra fazer contorno na bochecha, gente. Tipo, não faz sentido. Depois eu fiz aquele truque com o blush e com as sardinhas. Vou deixar o link aqui embaixo se alguém quiser assistir o vídeo pra ficar com aquele aspecto de queimadinha assim, perto do meu nariz. E eu fiz as sardinhas com um pincel bem fininho com uma sombra marrom pra ficar igual a maquiagem dela. E aí E aí E aí E aí E aí E pra ficar com a boca rosadinha, misturei dois. Desses tingidores de largos da Benefit É um rosinha e um mais vermelho Pra ficar com aquela boca bem vermelhinha, assim. Eu já ensinei a fazer esse truque também no mesmo vídeo. E se você não tiver nenhum desses produtos Também tem aquele truque que eu ensinei Que é passar um batom mais escuro, vermelho, assim E depois tirar, que ele vai deixar a sua boca tingida. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tentem fazer aí em casa. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu faça pro próximo vídeo. Como sempre, eu vou deixar o link aqui embaixo De todas as minhas redes sociais Do meu snap Do meu instagram, spotify, pinterest Eu vou deixar o blog aqui também E a lista dos produtos usados vai estar lá no blog Eu vou deixar o link aí embaixo Se alguém quiser ver o nome de todos os produtos. Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E até os próximos vídeos. Um beijão pra todos vocês